Outro Olhar Eu penso que Cabo Verde poderá ir atrás do grupo dos pequenos estados insulares, todos eles estão a caça da mesma coisa, portanto, é melhorarmos, os incentivos para que esses estados consigam chegar pelo menos próximo daquilo que foi traçado, e muito se tem falado de créditos de carbono, Cabo Verde também tem que pensar muito naquilo que está a ser agora negociado e que provavelmente será uma das plataformas de negociação do COP28, dos créditos azuis, portanto, do valor dos ecossistemas. Sabe-se hoje em dia que os próprios oceanos são dos maiores captadores de CO2 e que os ecossistemas saudáveis têm um papel fundamental nessa captação, e portanto, os grandes players estão a julgar exatamente nesse sentido, de tentar colocar valor a essa moeda e capitalizar esse valor para que esses países, que normalmente são países que não têm tantos recursos, consigam então ter uma capacidade para encaminhar-se a si próprios para os limites e para os deadlines que estão a ser impostos a nível global. Mas indo por essa via, Cabo Verde não poderá estar a contribuir para agravar o problema, facilitando outros países a aumentarem a emissão de carbono? Vejamos, portanto, a ideia não é que quando se vende créditos de carbono não é dar a outros países a chance de que eles possam poluir, mas sim de que Cabo Verde, como não atinge a sua cota, digamos assim, de emissões, conseguem transformar isso em moeda e essa moeda pode ser utilizada para que o próprio país possa construir as suas infraestruturas para alcançar outras fronteiras, não é? Portanto, Cabo Verde nunca será um grande emissor, mas Cabo Verde tem vários problemas ambientais e problemas de infraestruturação que devem ser resolvidos e que também esses problemas apoiam o panorama global. Portanto, acho que a coisa é mais nesse sentido e não de dar aos poluidores a chance de terem uma maior margem de manobra. A sociedade civil, as organizações não-coronamentais viradas para o ambiente estão a ter nesse processo o papel que lhes cabe? É sim, devemos falar, claro, em relação ao ambiente. Eu digo que Cabo Verde se poderá juntar juntamente com os outros pequenos estados insulares nessa mesa, mas Cabo Verde será como uma tartaruga voltada de costas numa praia, não é? Eu tenho visitado muitas nações insulares que vê-se claramente que o governo impõe e está debruçado em perseguir as metas e isso consegue-se ver, é palpável. Cabo Verde não passa nunca da fase do discurso bonito e realmente as ações do terreno nunca são colocadas em prática. E sabemos que temos em Cabo Verde, nas últimas décadas, uma grande força motriz por parte das organizações de sociedade civil, tanto na arrecadação de fundos, tanto na capacitação dos caboverdianos para trabalhar nesse sentido, mas que quando chega a parte do Estado cumprir o seu papel, esse trabalho para por aí. E, portanto, Cabo Verde, nesse momento e nessa mesa de negociações, é um país que estende a mão sem dar nada em troca, porque realmente os nossos dirigentes não estão a demonstrar capacidade para realmente fazer cumprir normas, criar normas e implementá-las de forma a salvaguardar aquilo que são os nossos valores ecossistêmicos. Significa, então, que o governo deveria ser mais aberto a envolver as organizações da sociedade civil, nomeadamente o caso dos grupos que estão na associação Tau-la-Mais? Exatamente, exatamente. São grupos que, ao longo de duas décadas, estão capacitados, já têm um suporte financeiro que pode realmente fazer com que Cabo Verde consiga atingir muitos objetivos, só que quando esses objetivos são conseguidos, faz parte do Estado dar continuidade. Podemos falar do caso, por exemplo, de Santa Luzia. A própria Biosfera e seus parceiros gastaram milhões a retirar os gatos de Santa Luzia, a reintroduzir espécies. Nesse momento, o panorama internacional virado para Santa Luzia é de muito benéfico e todos aplaudem de pé, de forma com que a restauração da ilha foi feita e que, nesse momento, está novamente a ganhar vida, mas está completamente ao abandono. Ou seja, tudo aquilo que se ganhou com muitos anos de esforço e com muito dinheiro gasto pode vir-se a perder num único fim de semana em que um pescador resolva chegar ali e largar dois gatos, por exemplo. Não existe nenhum tipo de biossegurança, não existe nenhum tipo de fiscalização que impeça que isso aconteça. Isso é desmotivante, não só para as organizações da sociedade civil de Cabo Verde, mas também para os próprios financiadores internacionais que vêem milhões dos seus dinheiros investidos e um governo que brinca com os resultados. É chegada a altura, então, de um livro branco feito de outra forma? Feito de outra forma e implementado, porque em Cabo Verde o que toca a nossa vertente fraca é a parte da implementação e muitos governantes dizem que pronto, não existe verba para o ambiente, isso pode até ser verdade, mas existe forma de alocar essas verbas. Posso dar um exemplo, a Biosfera há alguns anos tinha um parceiro internacional que tinha verbas para implementar em Santa Luzia corpos de fiscalização com infraestrutura para a polícia e etc. e o projeto não avançou por falta de assinatura do Sr. Ministro do Ambiente. Portanto, verbas existem, é preciso termos sim um executivo que esteja de cara virada para aquilo que tem que ser feito e que não existam apenas discursos bonitos na hora que têm que ser dados e na parte da ação vemos que a coisa fica realmente no limbo. Isso foi em que altura? Isso foi cinco anos atrás, portanto, que tivemos esse financiamento e que o financiamento foi redirecionado para outros lados porque não houve assinatura do Ministro na altura. E mesmo, Júlio, devo dizer que esse executivo realmente vai sentar-se na mesa, se é que vai participar, vai sentar-se na mesa como um primo muito fraco, como um primo distante, porque os outros países insulares já estão realmente há décadas à frente, à nossa frente, da forma de implementação de regulamentações e na força da implementação das mesmas. Devemos dizer que o Cabo Verde, mesmo a parte, no que toca a parte da presidência, o nosso Presidente da República como patrono dos oceanos, poderia estar a ter um programa que fosse ele muito mais interventivo e que mexesse mais as águas. Portanto, vemos que pelo seu discurso e por algumas ações que tem vindo a fazer, realmente a sua vontade está debruçada para seguir o bom caminho, mas pelo papel que tem nesse momento ele poderia ter um programa que agitasse muito mais as águas e que fosse muito mais interventivo. As pessoas não ficam nos cargos para sempre e as pessoas são recordadas pelo aquilo que fazem e não pelas suas boas intenções. O Presidente da Biosfera, Tomi Melo, sobre a participação de Cabo Verde na 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. A Presidente da Associação dos Oficiais de Justiça de Cabo Verde participou ontem na 1ª Conferência Internacional dos Oficiais de Justiça dos Países de Língua Portuguesa, Maria da Cruz Moreira. Foi falado de oficial de justiça no sistema judiciário. Recomendações para valorização e reconhecimento da classe como parte integrante do Poder Judicial pela sua responsabilidade na administração de justiça. Saiu também outra recomendação para adotar medidas para baixar o nível alto de risco de estresse e da saúde mental dos oficiais de justiça. Saiu outra recomendação para especialização dos oficiais de justiça, mas foi um assunto tendo em conta que, para além da performance do trabalho desejado, é um direito individual de cada oficial de justiça ao longo da vida profissional. Saiu também a recomendação mais importante, que é o cumprimento das normas estatutárias por parte das tutelas, tendo em conta o Estado de Direito Democrático. Sobre a questão de estresse, saúde, alguma proposta específica? Em Portugal foi feito um estudo. Segundo a informação que está no estudo, temos um nível de estresse que ronda os 75% dos oficiais de justiça. Tem estado com um nível alto de estresse devido à alta responsabilidade e à falta de reconhecimento da classe. E está convencida que se pode dizer a mesma coisa relativamente à Cabe Verde? Ah, existe sim, existe. É real, é um facto notório. E quais são os motivos, as causas? É a falta de reconhecimento do papel fundamental dos oficiais de justiça. Também foi constituída uma confederação. Ficámos de elaborar uma carta de recomendação endereçada às tutelas para cobrar as medidas necessárias. Relativamente à Cabe Verde, o que é que os oficiais de justiça pretendem? Reclamam? Que tipo de direitos? Reclamamos, sobretudo, o reconhecimento do papel do oficial de justiça na administração da justiça. Falta é reconhecer que o poder judicial não integra somente os magistrados, não integra somente os juízes. Integram os juízes, o Ministério Público e os oficiais de justiça. Podemos dizer que integram a administração de justiça. Esse reconhecimento que os oficiais de justiça reclamam. Não reclamamos aqui na conferência, já reclamamos isso em Cabe Verde. Estão a reclamar melhores salários, melhores condições de trabalho? Melhores condições de trabalho, melhor salário também. O reconhecimento, para nós, o reconhecimento é muito mais importante que o salário. Precisamos do salário. Até para fazer face à inflação. precisamos, mas não é isso. É o reconhecimento do papel do oficial de justiça. E o que é que o Governo, que o Ministério da Justiça, deve fazer para demonstrar esse reconhecimento? Colocar no nosso estatuto normas imperativas que todo mundo passa a cumprir. É isso. Nós nem temos até um estatuto, temos um bom estatuto. Apesar de precisa de melhorar, mas temos um bom estatuto em modo de dizer falta é o cumprimento. É o cumprimento. E quem é que não está a reconhecer o estatuto? Eu posso dizer as tutelas. Podemos dizer assim. Estamos aqui em Portugal. Até uma dispensa para participar. Nessa conferência, mandamos o pedido de dispensa. Nem resposta não tivemos. É falta de reconhecimento do papel da classe. E a confederação que acaba de nascer, qual vai ser o seu caminho? Falta é a ratificação. Depois disso, vamos tratar e vamos seguir o rumo. Mas também foi constituída uma comissão instaladora. Depois vamos começar a tratar, depois da ratificação. Mas o fundamental da Constituição é a unificação do estatuto mesmo, do estatuto e dos procedimentos. Vamos fazer a reunião dos estatutos e vamos mandar a carta para cada membro e passar a consagrar no estatuto do outro membro o direito que já está consagrado. Queremos um estatuto igual para a lesofonia. E quem é que integra a comissão instaladora da confederação? Portugal, Guiné, Cabo Verde, Angola. Brasil também. A associação que preside é a Associação dos Oficiais de Justiça. Secretaria Judicial e do Ministério Público. Mas há um outro tipo de oficiais. São os oficiais de registros e notariado. Não pretendem uma unificação? Os oficiais de registro... Temos outro tipo de oficial de justiça que é a oficial de justiça de Tribunal de Contas. O do registro e notariado são oficiais, mas não de justiça. Mas não pretendem uma unificação? Nunca falámos nisso, mas queremos é propor agora, por acaso, aos oficiais de justiça do Tribunal de Contas. Porque eles são oficiais de justiça. E está convencida que é viável um único estatuto para os oficiais de justiça no espaço de língua portuguesa? Temos que fazer isso dependendo da especificidade de cada país. Não vai ser exatamente igual, porque os países não são iguais. Por exemplo, temos o Brasil que é diferente, que tem estados. Há alguma essência, não é? Exatamente, exatamente. E já conseguiram descobrir essa essência? O que é que todos os países devem ter de comum? Devemos ter um estatuto mais ou menos idêntico. Os direitos devem ser iguais. Pretendemos ter o mesmo reconhecimento. Por exemplo, o Brasil já tem no cenário um representante. O Cabo Verde não tem. O Guiné-Bissau já tem um conselho do oficial de justiça. Nós não temos. Temos que ter. É uma necessidade. Nós não podemos estar a ser representado onde nós não estamos. Estamos sobre a tutela dos conselhos. Mas nós não temos representação ali. Alguém vai decidir a vida dos oficiais de justiça para defender. Isso não. Pretendemos também ter assento aí nos conselhos. Se não é porque o conselho é dos magistrados ou da magistratura, que passamos a ter o nosso conselho. Um conselho próprio para os oficiais de justiça. Há pouco falou em formação. Mas que tipo de formação? Em todas as áreas. Por exemplo, para lidar com o estresse, é uma formação necessária. Para atualizar, sobretudo, por causa da tramitação, ou aliás, da justiça digital. É outra formação. Para atualizar. Os oficiais de justiça em Cabo Verde estão preparados para a justiça digital? Por isso que precisamos de formação, de muita formação. Maria de Cruz Moreira, Presidente da Associação dos Oficiais de Justiça de Cabo Verde, entrevistada pelo Júlio Vera Cruz Martins, a propósito da primeira Conferência dos Oficiais de Justiça dos Países da Língua Portuguesa, que decorreu ontem em Lisboa. Este foi um dos temas do Outro Olhar, aqui com o Júlio Vera Cruz Martins, que também falou com o Presidente da Biosfera. Uma das opções que Cabo Verde tem à disposição é a negociação do seu ecossistema, os créditos azuis, sugestão do Presidente da Biosfera, a propósito da COP28, que decorre no Dubai. Cabo Verde é representada ao alto nível pelo Primeiro-Ministro Ulisses Correia e Silva. Cabo Verde é representada ao alto nível